Quando surge família Palmeiras é, Breno Lopes não é mais jogador da sociedade esportiva Palmeiras. Sim, Breno Lopes agora é jogador do Fortaleza. Bom, primeiramente agradecer ao Breno Lopes pelos serviços prestados e claro, por um gol épico e um gol que está marcado na nossa história para sempre. O John ficou parado e o gol da Libertadores de 2020 foi de Breno Lopes. Então, temos que agradecer muito e ele vai ficar na história. Ele disse na entrevista agora de saída do Palmeiras que quando ele chegou ao Palmeiras a Libertadores sempre foi obsessão e ele sabe que sempre vai ser obsessão e que ele pude com certeza ajudar muito fazendo o gol de 2020 aí e nós conquistamos a América depois desde 99 sem conquistar em 2020 conquistando com o gol de Breno Lopes. Então, muito obrigada a Breno Lopes pelos serviços prestados e aí claro, vou passar as informações para vocês de como ocorreu essa transação aí de Breno Lopes no Fortaleza assim, inesperadamente, né? Breno Lopes tinha contrato com o Palmeiras, tem, né? Contrato com o Palmeiras? Tinha, na verdade, né? Contrato com o Palmeiras até dezembro de 2020. Então, ele vai por empréstimo para o Fortaleza, porém, né? Como termina o contrato em final do ano, ele não volta a jogar mais, não é mais jogador do Verdão. Breno Lopes sai aqui com 9 conquistas, sim, 9 conquistas pelo Palmeiras, com 166 jogos, 25 gols com a camisa do Verdão e 7 assistências. Esse foi o número de Breno Lopes na sua passagem aí, que claro, teve uma passagem muito vitoriosa e de muitos títulos com toda certeza, né? Agradecer muito ao Breno Lopes mais uma vez, né? Dizer que ele tenha toda a sorte do mundo ali no Fortaleza, que ele tenha sucesso. Mas claro, quando jogar contra a gente, não desista a lei do ex, que a gente sabe que é uma lei que vai muito bem no Brasil, né? Então, que não exista essa lei do ex, mas que ele siga o seu caminho de sucesso aí, porque ciclos se fecham e o do Breno Lopes se encerrou nessa última quinta-feira. Então é isso, Breno Lopes não é mais jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, lembrando também que ele foi muito importante no título do ano passado do Campeonato Brasileiro, né? Um jogador que no final, acabou no final da temporada sendo muito importante, fez o gol contra o Fluminense, né? No penúltimo rodado do Campeonato Brasileiro do ano passado. E foi um jogador que nos ajudou a conquistar também o título do Campeonato Brasileiro. Mas aí esse ano a gente entendeu que o espaço estava sendo muito reduzido e ele pediu realmente para sair do Palmeiras, para jogar mais, claro, né? Então, é isso. História do Breno Lopes com a Sociedade Esportiva Palmeiras, se fechamos um ciclo com ele, né? Então é isso, galera. Valeu, Breno Lopes. O John sempre e eternamente vai ficar varado. E a gente, aquele título da Libertadores 2020 com o seu gol. É isso, galera. Tamo junto. Avante palestra.